Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra e da Morte Outro médico me examinou e ao me examinar ele disse ao meu marido Se prepare porque dessa lá não vai sair A tua vara e teu cajado me protegem Ele tem me ajudado, ele tem me confortado Nesse segundo Vale da Sombra e da Morte Ele abriu todas as portas necessárias para que eu saísse bem Zenaide é uma testemunha viva Porque foi mostrado que a senhora, seu corpo está livre das células cancerígenas Devido a sua alimentação vegetariana O Identidade está começando Olá, boa noite pra você, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia Que bom que mais uma vez a gente está junto, né? Aqui pra compartilharmos histórias tão inesquecíveis Histórias que falam sobre o amor, sobre o cuidado de Deus na vida dos nossos convidados Isso reflete o amor e cuidado que Deus tem com a nossa vida também Olha, antes de a gente falar da nossa convidada de hoje Eu quero te oferecer aqui um presente muito especial Está aqui, ó Revista Apocalipse, Revelações de Esperança Embora muitas pessoas pensem que Apocalipse é um livro que fala de coisas terríveis É um livro assustador Você vai entender aqui com esse estudo que em 21 lições Você vai entender que Apocalipse na verdade significa esperança Esperança de um mundo melhor Sem tristeza, sem morte Você está precisando dessa esperança, não está? Na sua vida hoje entender qual vai ser a história futura desse mundo Então ligue no horário comercial pra gente 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 Você pode também mandar uma mensagem de WhatsApp pra gente agora mesmo 12 982440077 Deu pra anotar aí? Tá aparecendo aqui no vídeo também, ó 12 982440077 Aí você diz que viu a revista Apocalipse, Revelações de Esperança aqui no Identidade E quer receber gratuitamente aí na sua casa É simples, é rápido e ela é toda sua, tá bom? Muito bem, vamos lá pra nossa história de hoje A gente vai conversar com a Zenaide da Silva A Zenaide passou por situações ao longo da vida Que ela nomeou como Vale da Sombra da Morte Situações difíceis, mas assim como o Rei Davi, Deus nunca a desamparou Aos 42 anos, Zenaide teve a última gestação A caçula da família veio saudável Mas a cirurgia de cesárea trouxe grandes problemas de saúde pra dona Zenaide E ela ficou internada por meses Em todo o tempo, Deus estava ao lado dela E concedeu um milagre, reestabelecendo a saúde dessa mãe Depois dessa aprovação, Zenaide enfrentou problemas no casamento E acabou passando por um divórcio Mas Deus a guiou para que ela o perdoasse e seguisse em frente Por fim, o último Vale da Sombra da Morte foi um câncer Que Zenaide enfrentou e graças a Deus E a um regime alimentar saudável Ela conseguiu se recuperar com poucas sessões de quimioterapia Os detalhes dessa história de fé e entrega a Deus A própria Zenaide vai contar pra gente daqui 30 segundos Não saia daí, voltamos já Já de volta aqui o Identidade Hoje estou recebendo a dona Zenaide Oi dona Zenaide, tudo bem com a senhora? Tudo bem Wagner, como vai você? Muito, muito bem Gostei de ver aí essa fileira de estudos bíblicos Todos eles que eu fico mostrando aqui no Identidade Estão aí de fundo, que coisa linda E realmente a Bíblia sempre foi um suporte muito grande, né dona Zenaide? Em toda a sua vida Sim Como eu disse aqui na introdução do programa Isso é uma coisa que a senhora diz A senhora passou pelo Vale da Sombra da Morte E não foi só uma vez, foram algumas vezes Não E eu imagino que quando a senhora diz que passou pelo Vale da Sombra da Morte É realmente baseado no que Davi fala pra gente no Salmo 23, né? Exato Vamos tentar contar aqui a sua história Ela é cheia de detalhes, a gente vai tentar passar por alguns momentos Porque quando eu digo, né? E a senhora diz que passou pelo Vale da Sombra da Morte Não é uma figura de linguagem, né? A senhora encarou a morte muito de perto É... Vamos falar da primeira vez Com 42 anos, a senhora teve a sexta gestação É... aí a senhora teve a sua sexta filha A Elinisa, Elinisa Ruth É... ela teve que nascer, inclusive, de uma cesárea É... uma cesárea que, inclusive, foi complexa É... me conta um pouco de como foi E quando a senhora chegou pra ter o parto O médico disse, ó, normal não vai ser, não E aí, como foi a partir daí? Quando eu cheguei pra fazer a consulta A parteira que me examinou Ela disse pra enfermeira Aplique a injeção nela E já leve pra sala de parto Porque o bebê está chegando Ela só colocou a vacina aqui, a agulha E eu desmaiei Acordei no dia seguinte E o neném não tinha nascido Estava grávida ainda Achou que ia acordar com alguém te apresentando um bebê E, na verdade, o bebê ainda estava na barriga E aí? Aí chegou o médico que havia me acompanhado durante a gestação Eram nove horas da manhã E quando ele viu que o neném não tinha nascido Ele ficou apavorado Aí me levou pra sala de parto Chamou dois estudantes da medicina Que o hospital era um... Hospital... Universidade, aham E esses dois ajudaram no parto E como é que foi o parto? Olha, Felipe, eu não sei dizer porque eu estava dormindo Apagada, né? Eu não sabia Mas eu vejo a mão de Deus aí Porque o anestesista geral não estava presente Ele tinha ido dois dias antes fazer um curso no Rio de Janeiro Para não deixar uma pessoa morrer sem precisão E foi aí que aconteceu o que não deveria ter acontecido Só soube depois da segunda cirurgia que eu soube o que foi que aconteceu comigo no parto E o que aconteceu com a senhora no parto? A neném saiu antes de mim Aliás, eu saí antes dela e ela ficou internada Ah, ok Porque o médico disse que ela havia engolido o líquido amniótico e precisava ser limpa E eu tive alta Sim Mas não me sentia bem Voltei para o hospital Outro médico me examinou E ao me examinar ele disse ao meu marido Se prepare porque dessa ela não vai sair Fiquei internada E então Fui para a cirurgia E quando eu voltei a mim Essa segunda cirurgia Quando eu voltei a mim Estava na maca No corredor E olhei o relógio Marcava duas e trinta da tarde E eu tinha estado na cirurgia às nove da manhã E eu pensei Meu Deus O que está acontecendo comigo? Aí eu comecei a conversar com Deus E como era Como era, dona Zenaide, essa conversa com Deus? Era uma conversa culpando Deus Era uma conversa, né Por tudo que a senhora estava passando Uma mãe, né Que tinha, de repente, outras crianças para cuidar Tinha uma criança com dificuldades ainda no hospital A senhora passando por um problema de saúde sério Então, assim Era uma culpa de Deus Brigando com Deus Era pedindo a misericórdia de Deus Para que Ele cuidasse da sua vida Qual era esse sentimento? Por que que tinha acontecido aquilo? Conversando como estou conversando com você agora Sim Aí, nessa conversa com Deus Eu disse Meu pai O senhor me conhece Sabe como eu estou Conhece meus filhos Conhece meu marido E sabe como está o nosso lar Quando essa minha filha A última nasceu A mais velha já tinha 20 anos É 20 anos 20, 19, 18, 16 Aí tinha uma de 10 E então essa de Que acabaram de nascer Eu disse Como é que eu vou fazer, pai? Mas tenho metade Se eu morrer Se foi da tua vontade que eu morra Eu quero ressuscitar Na primeira ressurreição Quando Jesus vier em glória e majestade Mas Se o senhor me der vida Eu quero viver para a tua honra E tua glória, pai E exaltar o teu nome Estou em tuas mãos Dona Zenaide Tem uma situação De quando a senhora Ficou na UTI E num certo momento Que a senhora Teve um desmaio Ali na UTI Teve uma situação Que a senhora Considera sobrenatural Foi nesse momento Foi nessa cirurgia Ou foi em outra cirurgia? Foi nessa segunda cirurgia Conta pra mim O que aconteceu Quando a senhora Desmaiou na UTI O anestesista geral Que tinha ido fazer O curso no Rio de Janeiro Estava de volta E a minha filha mais velha Era a secretária dele Mas como meu marido colocou As duas trabalhavam no hospital Uma de manhã Pra cuidar da neném E a outra de tarde Então na parte da tarde Tinha uma outra moça Trabalhando com esse médico E ele perguntou pra ela Como está a mãe da Helda Já, doutor, não sei Mas acho que de hoje Ela não passa Ele pegou os apetrechos Que ele havia adquirido No curso E correu para me encontrar Lá no corredor Na maca E ali Quando ele chegou Ele disse Dona Zenaide Eu avisou Doutor Jó E desmaiei de novo Quando eu voltei a mim Eu ouvi ele dizer Se ela fosse com a cabeça Um pouco mais para trás Aí eu fui E ele colocou dois tubos No nariz Outro na boca E colocou lá pra baixo E disse Direto pra UTI do coração Porque era bem ali A segunda porta Porque não aguenta chegar Na UTI da maternidade Que era no terceiro ou quarto andar E foi ali Que eu fiquei Ele explicou Para as pessoas Ali os enfermeiros Para me cuidar Não tirar nada Do que ele havia colocado em mim E era a UTI do coração E naquela noite Um senhor Que estava do meu lado Faleceu E o que aconteceu De sobrenatural? Nesta cirurgia Até eu sair do hospital Porque eu desmaiava Várias vezes E havia sido colocada Nos meus pés Perto da No final da perna Perto do Do calcanhar Duas vacinas Aliás Duas agulhas Com soro Remédio Não lembro o que que era Sim Porque eu não podia comer Aham Então Ele Aquela Eu desmaiava Várias vezes Desmaiava E numa desses desmaios Eu ouvi uma voz Dizer pra mim Zenaide Ergue a sua mão Me dê a sua mão E vou trazer você pra cá Porque aqui É muito melhor Do que aí E eu Fui erguendo a mão Fui erguendo Mas eu senti Que do meu lado Estava o meu anjo Que Deus Designou Para cuidar de mim Desde o dia Que eu nasci E ele tinha O seu braço Esquerdo Embaixo do meu Pescoço E quando Faltava Pontos Coisas Pontos centímetros Para encostar A mão Que estava lá em cima Ele abaixou Meu braço E disse Ainda Não é A hora Dela Aí eu abri Meus olhos Meu esposo Estava de frente Para mim Sentado E perguntou Por que você Ergueu O braço Eu não soube Responder Entendo Olha Foram muitas cirurgias Foi realmente Transferência de hospital A gente até vai fazer Uma paradinha Aqui pro intervalo E a gente volta Contando Como a dona Zenaide Superou Todas essas provações E continuou Firme ao lado de Deus Intervalo rápido A gente volta já De volta Aqui O Identidade A gente está ouvindo A história Da dona Zenaide Que passou por situações Muito complexas Ao longo da vida Como a gente estava contando Dona Zenaide Teve Um parto Muito complexo Da sexta filha Passou por diversas Internações Transferência De hospital Algumas cirurgias Até A produção anotou Para mim aqui Dona Zenaide A senhora Na cesárea Se a gente Entendeu direitinho Eles haviam costurado Uma alça intestinal Da senhora Com dois pontos Em uma dessas cirurgias Que a senhora fez Foram retirados Treze centímetros De intestino Que estavam Necrosado Né Esses treze centímetros Estavam Necrosados Então realmente Dona Zenaide A senhora está viva Hoje É um tremendo Milagre Quando tudo isso Aconteceu Amém Quando tudo isso Aconteceu Como é que estava Sua mente E o seu coração Mesmo com um corpo Tão debilitado Na segunda cirurgia Eu saí com bolsa De colostomia Então eu voltava Dia sim Dia não Para fazer A limpeza E trocar E tudo mais E numa dessas idas Eu encontrei O que havia feito A cesárea Acho que ele veio Ao meu encontro E me disse Dona Zenaide Eu vou mandar A senhora Para o hospital São Zunda Sabeu Porque lá Eu tenho Um amigo Que é perito Em intestino Perfurado A bala Mas eu não levei Nem um tiro O que aconteceu? Então ele me contou Que ao fazer A cesárea Haviam posturado Uma alça intestinal Com dois pontos Então fui No dia seguinte Eu fui Para esse outro hospital E o médico Já estava me esperando Quando eu cheguei Diz assim Aí Dona Zenaide Tudo bem? Pronto? Para mais uma cirurgia Meu Deus, morri E você Não, não Estou brincando Já li O seu áudio O seu Sua prescrição médica Já teve As duas cirurgias E o seu corpo Está completamente De baixa imunidade Não dá Para fazer cirurgia Vai ficar Internada E apenas Tomando Soro Não vai comer Nada Só Soro Até o dia Em que eu Vê que a senhora Possa Ou ter a cirurgia Ou ter alta Tudo bem? Falei E ali Eu fiquei internada A partir do final Do mês de setembro Começo de outubro E saí Dia 24 de dezembro Para passar Natal E ano novo Em casa Dia 1º de janeiro Estar de volta No hospital Às 7 horas da manhã Para ver O que estava acontecendo Quando eu volto Ele já estava Me esperando Me colocou No carro E fomos Para o laboratório E lá no laboratório Então ele me mostrou Tudo o que estava No meu ventre Está vendo Todos esses Risquinhos azuis Sim Está tudo contaminado Precisamos Uma nova cirurgia Pronta para essa cirurgia? Sim Estou pronto Graças a Deus Voltamos 9 horas Estava na terceira cirurgia Eita Terceira cirurgia Quando eu volto Da cirurgia Da Contei Da sedação Sim Estava na cama No quarto E o relógio Marcava 11h30 Da manhã Quer dizer Em menos de duas horas Foi feita essa cirurgia Bom, dona Zenaide E aí Situação superada Dessa cirurgia Hoje A sua filha Está ótima também A senhora Com saúde A sua filha também Tudo certo Mas aí acontece O segundo Grande vale da sombra Que a senhora Coloca na sua história Que foi Mesmo com toda Essa família Com toda essa situação A senhora tem que passar Por um divórcio E isso também Foi bastante Devastador Foi muito Meu casamento Morreu nessa época Foi uma morte mesmo Mas do casamento O que vale a pena A gente contar É Como Deus De fato Resgatou a senhora Desse vale da sombra Desse vale da sombra Da morte Reconstruiu a sua vida Após o fim Do casamento Ele tem me ajudado Ele tem me confortado Nesse segundo vale da sombra Da morte Ele abriu todas as portas Necessárias Para que eu saísse bem E fechou duas Para que o outro Para que o outro Não entrasse mais E graças a Deus Estou aqui Dando este testemunho Para ajudar Pessoas Que possam Se entregar Totalmente Nas mãos de Deus Porque Ele cuida E fazendo a vontade Dele Melhor ainda E eu me sinto Muito feliz Com esse Deus Maravilhoso Que eu tenho Amém É o meu maior amigo É o primeiro Na minha vida E eu acho que Sim Às vezes Minhas filhas Mãe Faz isso Faz aquele filho Eu não faço isso Ah tá bom Tá bom Já que estão quietos É interessante Porque A senhora passou Por muita coisa Ao longo da vida Mas é uma história De perseverança E fé Né Deus sempre Teve do seu lado A senhora nunca Saiu do lado De Deus E mesmo passando Tantas dificuldades Com Deus do lado A situação é sempre Muito mais simples Né Muito mais fácil Bem mais fácil De atravessar o vale É Vamos falar Da terceira situação Mais uma situação Envolvendo saúde De novo Aquele cenário Médicos Hospitais Né E tudo mais A senhora Teve A descoberta De um Linfoma maligno Exato Mas graças a Deus Durante a quimioterapia A melhora Foi acontecendo Dessa vez Pelo que eu entendi Não envolveu Nem cirurgia Dona Zenaide Foi feita a cirurgia Foi tirado O tumor Ah Houve então Uma cirurgia Sim Essa foi Se não me engano A sétima Ou oitava cirurgia Na minha vida Foi a última Espero não ter mais nenhuma Então E nessa cirurgia O médico Que me atendeu Aliás Vários médicos Que me atenderam Me perguntaram Antes de começar A quimioterapia Porque seriam 21 quimios Aí eles me perguntaram Qual é a sua dieta Eu sou vegetariana Há quanto tempo Na época Já era uns 25 30 anos Isso foi em 2009 Dizia-se muito bem Então começamos A quimioterapia E Cada vez Eu ia Eu estava morando Em Matinhos E de Matinhos Para Curitiba No Hospital das Clínicas Para fazer a quimioterapia E minhas filhas Me levavam Ou o meu filho Que lá morava Em Matinhos Também me trazia Então Na décima Sexta viagem Que seria A décima Sexta Quimioterapia Já havia Feito 15 Quando eu cheguei Para essa quimioterapia O médico disse Para mim Dona Zenaide A senhora Não mais precisa Fazer quimioterapia Porque foi mostrado Que a senhora Seu Seu corpo Está livre Das células Cancerígenas Devido A sua alimentação Vegetariana Olha só Graças a Deus Dona Zenaide Ao longo E como a sua fé Foi desenvolvida Através da aprovação E de sentir o cuidado De Deus Ao longo De todo o processo Então vou te contar Uma coisinha Nessa cirurgia Na última cirurgia Do linfoma Eu estava com a minha filha Esté Que hoje eu moro com ela Mas na época Eu só estava Eu tinha a minha casa Então Um dia ela disse Para mim Mãe A senhora sabe A senhora sabe Que a senhora tem Sim Sim claro Sim claro filha Linfoma É um nome bonito Que dá Para uma certa Espécie De câncer E a senhora Fala assim Mãe Sim filha E você queria Que eu fizesse E falasse o que Que eu ficasse brava Atrapalhando A vida de vocês Não filha Eu estou Nas mãos De Deus Ele sabe O que vai fazer Com mim Se ele quer Que eu viva Eu vou viver Para a honra Glória dele Se ele quer Que eu descanse Ele vai me ressuscitar Quando Jesus voltar Na primeira ressurreição Ela disse Essa é a minha mãe Acho que resume Muito bem A minha pergunta Né Que maturidade espiritual E como é importante A gente ter A gente tem Deus Do nosso lado Mas às vezes A gente é que se afasta dele Né E a senhora não fez isso E acho que é o grande trunfo De ter conseguido Passar por todas Essas situações Ao longo da vida Eu espero Dona Zenaide Que Deus continue Abençoando A sua história A sua vida A sua família E que a senhora Possa ter anos De bênçãos Ao lado de Deus Depois de tudo isso Amém Foi um prazer Estar com você Wagner Eu amo O programa Identidade Geral Poxa Dona Zenaide Só assiste a NT Play Porque 11h30 A dona Zenaide Já está dormindo Aí assiste lá Assiste lá no NT Play E pega todos os programas Que legal Exatamente Muito obrigado Dona Zenaide Que Deus abençoe a senhora Amém Deus abençoe você Amém Toda TV Novo Tempo Que eu amo Amém E sou mãe Da esperança Olha isso aí Muito obrigado Bênçãos pra senhora Fica com Deus Amém Obrigado a você também Deus abençoe você E seu trabalho Amém Obrigado E Deus abençoe você também Que continuou com a gente Até agora Nos encontramos amanhã Às 11h30 da noite Com mais uma linda história Pra você aqui Até lá Tchau Tchau